Eu sofri muito da minha gravidez, eu passei muito mal mesmo, eu passei dois meses deitada, não podia levantar pra nada, porque eu tive um descolamento, tomei muito hormônio, eu vomitava 40 vezes por dia, eu tive urticária no corpo inteiro, eu tive diabetes. Então eu fazia ultra duas vezes por semana, não precisava, porque era o momento em que eu lembrava que eu tava passando mal porque a cacá tava lá. Então eu ficava fazendo pra entender porque que tava passando por tudo aquilo. E as pessoas me julgavam muito por eu estar reclamando. Eu ouvi coisas muito duras, assim, será que essa mãe mesmo falava, assim, vou falar sobre isso aqui porque eu acho importante, tem muitas mães que passam mal, perguntavam por que que você não tira. Ficava assim, eu quero ter minha filha, mas eu tenho o direito de entender que o processo das pessoas é diferente e que o meu tá sendo muito difícil. E quando a cacá nasceu, eu também ouvi coisas duras, assim. É outro momento delicado o pós-parto, né? Muito delicado. Como se tudo fosse maravilhoso e nem sempre. Então eu ia falar, eu pedi desculpas pra sua filha, eu me conectei quando ela nasceu, e a primeira coisa que eu falei foi, filha, me perdoa.